Gente, olha o tamanho Deu como se fosse um tufão aqui na fazenda Olha a casa do vizinho ali O que aconteceu Olha onde tem pedaço Olha a árvore aqui Isso daqui foi o que aconteceu Foi questão de segundos aqui Fala só meu atulhado em casa Olha Foi questão de segundos que passou isso aqui E aqui nem foi mais forte o temporal Gente Obrigado